Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Lima aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês com muita felicidade, muita alegria, muita satisfação a minha primeira transferência no marketing digital. Eu tô aqui na plataforma da Eduz, essa aqui é a nova plataforma da Eduz, a Orbita. Fizeram uma atualização agora esses dias. E tô aqui, cara, com um saldinho aqui de 118.22 disponível pra transferência. E eu vou fazer essa transferência aqui ao vivo pra vocês, ok? Já cadastrei minha conta bancária, tá? Quando vocês forem começar a fazer a transferência de vocês, já deixa cadastrada a conta bancária. Mas ele só libera a conta bancária pra cadastro depois que você faz a primeira venda, ok? Então vamos lá, vamos transferir. Primeira vez que eu tô fazendo. Pode ser que eu me enrole aqui com alguma coisa. Vou botar aqui o valor. Peraí. Tô nervoso, tô nervoso, galera, tô nervoso. 118.22. Cara, isso aqui vai ficar pra história, cara. Vai ficar pra história. Espero, cara, espero que você seja o próximo a estar fazendo o teu saque. Então aqui é minha conta. Essa aqui é minha conta do Bradesco. Vamos lá, vamos transferir. Você solicitou uma nova transferência no valor de 118, tal, tal. E desconta 9 reais de saque. Então eu vou receber 109.22. Então o interessante aqui é você fazer a transferência. Quando você tiver um valor bacana, né? Pra você não ter um desconto desse. Mas uma taxa de 9 reais é isso aí. É besteira. Quando você tiver teu saldo aqui de 5, 10, 20, 30 mil reais. Então vamos lá, continuar. Galera, de coração, eu tô muito emocionado aqui. De coração mesmo. Que eu sei que isso aqui é o princípio de tudo. Sucesso, transferência enviada, processando com êxito, opa, zerou, por enquanto. E que bacana, galera. Isso é muito legal, muito gratificante. Quando a gente tem o retorno daquilo que a gente tem foco, daquilo que a gente acredita. Isso é muito legal. Então se você quer começar os seus primeiros resultados. Você quer ter essa gratidão, essa alegria, essa felicidade de estar fazendo isso aqui. Isso aqui não vai mudar a minha vida não. 118 reais não muda a vida de ninguém. De ninguém. Mas isso aqui tem um valor que vai muito além do valor monetário. Um valor pessoal. Um valor que, sabe, que as coisas vão dar certo. As coisas estão acontecendo e vão acontecer mais ainda. Então valeu, gente. Muito feliz. Eu nem imaginava fazer minha transferência agora. E feliz demais. E se você quiser, fala mais uma vez. Mudar de vida. Entendeu como eu estou começando o meu trajeto para a minha mudança da minha vida financeira. Clica aqui embaixo. Fórmula Negócio Online é o melhor treinamento do Brasil. Isso aqui foi no automático. Eu não pedi para ninguém comprar, não. Isso aqui foi no automático. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.